Primeira coisa aqui que eu quero saber, guerra. O quanto as guerras hoje podem afetar o nosso bolso? Lembrando que a gente tem hoje a guerra Rússia e Ucrânia, e a gente tá com a guerra de Israel e... E é... Rússia? Não, Israel e... Hamas. Hamas. Hamas e Irã agora, todo mundo. Agora virou uma salada lá, né, que a gente nem sabe mais o que é. O quanto isso pode afetar o bolso do brasileiro nesse momento? É, já tá afetando particularmente a guerra da Ucrânia. Ela teve um papel importantíssimo logo depois da pandemia, né? A pandemia, ela desorganizou bastante o sistema global de fornecimento de matérias-primas, de produtos, a gente chama de cadeia global de suprimentos. A gente teve um período de paralisação de tudo isso e logo que voltou já teve uma pressão de preços por essa volta que afetou muitas commodities e aí estourou essa guerra. Essa guerra afetou o preço de grãos, de alimentos, que são importantíssimos à Ucrânia. A Ucrânia é um dos grandes players globais de trigo e a Rússia era um dos maiores fornecedores de energia para a Europa. Então a Europa toda teve um aumento de gás, de diesel e são elementos importantes para isso. E até agora esse nível de preços continua apertado. Um pouco menos agora, mas continua apertado por conta dessa pressão insistente que existe no mercado de petróleo e gás, né? Óleo e gás e também das commodities, em particular dos grãos. A guerra de Israel, ela traz um pouco mais de tempero a esse caldo maluco. No petróleo em particular, na região do Oriente Médio, na qual Israel está, tem um perigo estratégico muito grande se envolver em alguma guerra que amplie e possibilite o trancamento da navegação de petroleiros naquela região e é por ali que passa boa parte do petróleo que é negociado na Europa. Isso pode fazer o preço do petróleo disparar se essa guerra escalar. O Irã, ele é uma potência militar regional. Ele tem condições de piorar o cenário do ponto de vista militar se ele entrar na guerra. O Hezbollah é um outro complicador. Então, isso cria um nível de tensão elevado. Com os Estados Unidos participando ativamente nessas duas guerras. Dá para a gente dizer que essa é uma guerra dos Estados Unidos contra a Rússia com um intermediador que está levando à frente isso, que é a Ucrânia. É uma guerra dos Estados Unidos contra o Irã, nesse caso. E o intermediário aí parece ser Israel. E há uma frente também importante que os Estados Unidos colocam hoje, que é a China. Hoje não, já há algum tempo. Particularmente desde o Trump, os Estados Unidos endureceram os termos de enfrentamento com a China e se dá em diversos planos. Eu estava vendo, eu tinha uma palestra do Ian Bremer, ele tem essa tese que... Essa disputa com a China, ela se dá em vários planos. Então, se dá no plano econômico, comercial, os Estados Unidos têm tentado reagir a isso, apesar da importância que a China tem na economia global hoje, é inequívoca. A China é um grande fornecedor de produtos. Essa briga inicial foi mais para o poder? Foi pelo quê, cara? Porque, tipo assim... Você considera a briga China e Estados Unidos? Isso, porque, cara, é inegável que a China é a fábrica do mundo. Qualquer grande empresa hoje que quer fabricar qualquer coisa, ele tem uma fábrica ou uma operação na China lá para executar isso. Você imagina que os Estados Unidos, desde os anos 80 para cá, ele perdeu coisa de 8 milhões de trabalhadores do setor industrial, de um exército de quase 20 milhões de trabalhadores. era, vamos dizer, a principal promessa americana, era o setor industrial, era, vamos dizer assim, o carro-chefe daquilo que a gente chamava no pós-guerra de American Way of Life. Ele produziu uma boa carreira em grandes empresas e eram muito bem pagos. Porque a produtividade do trabalho industrial é muito elevada. Um trabalhador que trabalha no setor industrial, ele tem um salário maior, uma renda maior, porque a produtividade dele é maior. Com o fim do trabalho industrial, nos Estados Unidos, em várias regiões, esses empregos migraram para a China e a renda de todas essas famílias declinou. E a geração que veio entrando posteriormente não tinha as mesmas oportunidades que as gerações que os seus pais tinham. Isso teve um impacto social e político nos Estados Unidos muito elevado. Então, eu acho que esse problema foi ampliado após a crise de 2008 e 2009. Os Estados Unidos vivem um problema sério que agora já foi razoavelmente mitigado, mas ainda está lá, que é uma epidemia de consumo de derivados de ópio, que são os opioides, agora é metanfitamina, mas antes foram os remédios para a dor. Tudo isso está bem documentado. E isso gerou um desconforto enorme. na ex-região industrial dos Estados Unidos. Os políticos tiveram que dar uma resposta. A resposta que o Trump começou a dar foi a guerra comercial com a China. Tentar impedir a entrada de produtos chineses dentro dos Estados Unidos para reindustrializar o país. Para dar uma oportunidade de criação de emprego lá. Isso surtiu o efeito? Zero. Aumentou o nível de preços apenas. É, tipo, eu lembro que tinha uma... Que parecia até loucura, cara. Você vai brigar com o maior fornecedor das suas grandes empresas. Sei lá, pega, tipo, Apple, NVIDIA e tudo mais. Eles produzem tudo na China, cara. Aí você vai brigar com o seu maior fornecedor, basicamente, para conseguir começar a produzir interno. Porque eu entendo a tese dele de, tipo assim, pô, trazer a produção para dentro do país provavelmente geraria muito emprego, geraria uma economia excelente. Só que executar isso não dá para executar da noite para o dia, né? Demoraria anos e... E tem seu custo. É como a indústria... Aqui, um exemplo que a gente já conhece e é fácil entender, é a tentativa de reindustrialização que o PT está levando a cabo para o setor de navios. Eles começaram a reestimular a indústria naval no Lula e na Dilma. A indústria naval teve uma... De novo, foi o segundo surto importante da indústria naval no Brasil. Ela deu uma empinada. Acabou o governo Lula. Teve a crise na Petrobras. Toda essa indústria colapsou novamente. Sem incentivo. E o incentivo é caríssimo do ponto de vista econômico e social. Os empregos desapareceram novamente. O caso clássico, quem quiser dar um Google aí e olha, é o caso do porto do Rio Grande. A cidade inteira sofreu um problema seríssimo, porque teve um início de opulência, de progresso na cidade, novos empregos. E, quando a Petrobras foi embora, a cidade foi abandonada. Isso aconteceu no Nordeste, isso aconteceu em Niterói, São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Aconteceu em Grã-Grados-Reis, que é a indústria naval. Você precisa de muito incentivo para poder competir com os grandes fabricantes que estão na Ásia. A Coreia, a China, que produzem mais barato e produtos melhores, por uma série de fatores. Toda a indústria global, hoje, está diante desse dilema. A Europa está diante desse dilema. E isso causa, tem uma consequência social, que é gerar essa falta de esperança nas gerações que vieram dentro desse período. Quer dizer, eu não vou ter aquela promessa de um bom emprego, de uma boa vida no subúrbio de alguma grande cidade americana, com carro próprio. Acabou isso aí para muita gente lá que não conseguiu se colocar em outro lugar. Normalmente, é o que a gente chama de blue collar. São os trabalhadores que usam os macacões azuis do chão de fábrica. Eles não têm o curso superior completo. E hoje, nos Estados Unidos, quem consegue ter a melhor remuneração é quem tem o curso superior completo. Eles estão relativamente bem, e é o que a gente vê de opulência. Mas esse setor todo, nos Estados Unidos, da indústria, sofreu demais. Então, respondendo à questão, os Estados Unidos têm um passivo social e político que todo político tenta responder. O Trump tentou responder a maneira dele, que foi taxando fortemente as importações da China. Vai tentar fazer isso novamente. Já avisou que ele vai botar 50% sobre a taxa nos produtos chineses, etc. E o Biden está fazendo um grande programa industrial de incentivo à indústria, que é o programa de redução da inflação, que é, na realidade, um programa de incentivo para a indústria de energia limpa. Então, fazer fábricas de células fotovoltaicas, fábrica de chip, fábrica de turbina, incentivar pesadamente isso, para tentar criar alguns empregos, parece que estão criando 500 mil empregos a partir disso daí. Mas é uma coisa que depende do incentivo do Estado. Tem um custo. Tudo isso tem custo. Como a gente tem discutido aqui no Brasil há muito tempo, você incentivar setores significa desviar recursos que poderiam ser utilizados em outros setores para esse setor e a gente não sabe exatamente quantos empregos a gente deixa de criar nos setores antigos para criar no setor novo e qual o benefício social para isso. Fora que também o prazo, o prazo do isso fica muito incerto, né? Você não sabe se vai demorar tantos anos, igual você falou. Pode ser uma iniciativa que você faça por 2, 3 anos e você acaba, tipo, desistindo porque, tipo, não valeu a pena e, tipo, todo mundo fica com uma expectativa gigante. Aí fica só com uma construção não terminada e não consegue girar isso aí. Eu já... Às vezes eu ouço falar, assim, talvez seja uma galera que é muito fã mesmo do estilo Trump, assim, tipo, assim, pô, se ele estivesse no poder, essas guerras não estariam acontecendo. Essa farra não ia estar acontecendo. Ele ia até lá apertar a mão do Putin e falar, meu, chega disso, para com isso. Você acha que... Você acredita em alguma coisa nesse sentido, assim, que o posicionamento dele era mais pulso firme e talvez o que a gente está vendo de conflitos bélicos agora não estaria acontecendo? Olha, durante o governo Putin, a estratégia dos Estados Unidos para a Síria foi destruir metade do país com bombardeio. Ajudar a Rússia a destruir todo mundo que estava lá. Eu, se eu fosse um sírio, eu não ia pensar muito bem.